O que você está dizendo é que estamos ferrados de uma forma ou de outra? Muito pelo contrário. Agora que estamos juntos de novo, podemos ter uma chance. O fato é que, se destruirmos aquela arma, vamos detonar uma reação em cadeia que poderia lançar o sol em uma supernova. Bom, pelo menos temos uns aos outros. De fato. Nós sabemos o que tem de ser feito. O viajante precisa ser libertado. Estou achando que nós três e mais uma porrada de explosivos devem dar conta do recado. Olha, eu ainda tenho aquele teletransportador Vex. Tem um alcance limitado, então vamos ter que chegar meio perto. Então vamos para dentro da cidade para que ele seja eficaz. Mas sem a luz, um ataque direto à muralha seria destinado ao fracasso. Podemos mo... Não teremos como voltar. Vale a pena. Como entramos? Quer saber? A muralha da cidade é tipo esse celeiro. Cheia de lugar para entrar escondido. Desde que você saiba como. Certeza que você não é uma das minhas caçadoras? Não sou chegada em capas. Dá pra ver. Pão chuirado. Vocês têm que colocar sua equipe dentro da cidade sem disparar nenhum alarme. Eu e meu pessoal podemos ajudar. A gente também tem uns atiradores com mira bem afiada. Rotor, uma coisa é nós colocarmos nossas próprias vidas em jogo, mas... Essa luta não tem que ser sua. Você não é uma... Uma guardiã? Você acha que só você sabe o que é sacrifício? Você esqueceu que a gente teve que sobreviver sem a luz a vida toda? Houve um dia em que aquela bola branca gigante no céu ajudou a todos nós. Já passou da hora de retribuirmos o favor. Guardiões ou não? É um discurso bacana e tudo mais, mas não vamos esquecer a parada de Super 9 e a aniquilação total. Se não podemos destruir o Todo-Poderoso, vamos ter que desabilitar a arma. E isso significa colocar um dos Guardiões a bordo. Vamos precisar de um bom disfarce se formos voar através de uma armada cabal. Se é uma nave cabal que vocês precisam, tem uma base perto cheia delas. Mas não vai ser fácil infiltrar. Já chega de infiltrar. Se tem uma coisa que eu aprendi com o Cade, é o valor de uma entrada grandiosa. Bom demais. Alguém quer um abraço? Abraço? Não? Sem abraço. Amém? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, então eu não ganho nenhum. E eles têm quantos quiserem. Tô vendo como é. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?